Retornando ao item de número 9, processos 48.500, 9.23.2012, 7 e 277.2012, 70. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da empresa Força e Luz Urussanga Limitada, a vigorar a partir de 14 de agosto de 2012, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Um caso semelhante ao anterior, partindo direto para o item 6 do relatório, a proposta preliminar da SRE foi apresentada à distribuidora e ao Conselho dos Consumidores, que em 23 de 4 e 25 de 4, e não de 5, como está aí, se manifestaram. A SRE instruiu essa proposta agora a submetida à audiência pública pela resolução 1.2.7 para o caso do reposicionamento tarifário e fator X e a SRD para os indicadores de qualidade pela nota técnica 62 do dia 2 de 5 de 2012. No caso da EFLU, o fator X calculado para esse período de revisão é de 1,05%, ainda faltando somar a cada ano tarifário o X associado à qualidade. E no que diz respeito aos aspectos econômico-financeiro, o efeito tarifário médio para os consumidores da EFLU é de 3,97%, dos quais, aí no item 12, reposicionamento tarifário de 9,30%, bastante positivo. E o acionado de componentes financeiros corresponde a 7,03%, subtraído do ciclo passado, menos 2,36%. Aí a composição dos efeitos, 13,97%, está na penúltima linha, com a devida equação. E o gráfico que mostra que a receita requerida é menor do que é verificada, o que requer um aumento da tarifa. Aí tem uma característica do efeito médio por grupo de consumidores. Aqui uma observação importante. A EFLU fica dentro da área de concessão da Celesc, que o doutor André acabou de ler o reajuste. A tarifa da EFLU já é em torno de 6, 7% maior do que a das consumidores da Celesc. E ela está aumentando bem mais do que o que está aumentando da Celesc. Então essa distância vai aumentar mais ainda. Especialmente quando a gente discutir lá. Aliás, tem áreas do município de Uruçang, bastante, atendidas pela Celesc. Então lá pode ter casos de um consumidor de um lado da rua, outro do outro, com tarifas diferentes e bem diferentes. Isso acontece também em Sideroba. O item 14, a elevação do tarifário é percebida pelo subgrupo B em relação ao B1 residencial. Deve-se a alteração da forma de cálculo das tarifas dessas subgrupadas, conforme o submódulo 7.3 do PRORETO. Aí tem uma proposta de transição que nós regulamentamos na resolução. Só que no caso inicial, essa mudança tem um passo inicial de 60% de maneira a impactar, mitigar o impacto percebido se a convergência tarifária fosse completa. Isso está no item 7.3 do PRORETO. No caso do X, como já disse antes, o valor já foi calculado. No caso, é apenas o componente PD. O componente T é igual a zero e falta acrescentar o componente relacionado ao DEC e o FEC, que nós chamamos de XQ. Agora a explicação geral sobre a proposta alimentar e fare. Como disse, o item 23, a receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes, com retorno adequado para o capital prudente e investido. Prudentemente investido. A receita é composta pelas parcelas A e B e soma lá pouco mais de R$ 19 milhões. Mas, como ela é menor, requerida, menor do que a verificada, significa que tem que ter um repostamento tarifário positivo. E desse 9,30%, 6,98 pontos percentuais são explicados pelos subsídios patrocinados pelos consumidores da distribuidora, conforme uma tabela que está lá no item 29, que depois detalha mais. E a tabela seguinte, tem os principais componentes. componentes, essa empresa compra 100% da energia da Celeste, que essa foi a razão de eu ter pedido aqui ao secretário para inverter a ordem entre o item 9 e o 11. Então, o que aconteceu no mix da Celeste, também acontece no mix de compra da E-Flu. E o item 24 é uma repetição do que já tínhamos falado antes. O item 26, no que está já passando lá, a compra é ressaltar a elevação do custo de conquistação de Jair, motivada pelo aumento da participação dos custos de energia nova no contrato que ela compra da Celeste. Parcela B, reduziu a exame do que tem acontecido com quase todas as distribuidoras, raramente isso não acontece, mas aí no item 29 tem a explicação lá para o subsídio. Entre os valores positivos, destaques, o subsídio e reversão dado ao consumidor livre utilizando a fonte incentivada com impacto de 4,01 pontos percentuais, devido principalmente ao aumento dos montantes contratados advindo do consumidor livre de essas fontes. Ou seja, aqui são consumidores livres ou especiais que cumprem a energia de fontes incentivadas e isso, para uma distribuidora muito pequena, representa 4,01%. Ou seja, o consumidor remanescente da EFU paga um valor muito elevado para que os outros se beneficiem da compra de energia de fontes incentivadas. Esse aí só é um alerta, esse questionamento já faz há muito tempo, já está na nossa agenda regulatória. E o outro ponto, esse também é tão grave quanto o outro, embora o percentual menor, é 2,54 pontos percentuais de subsídios da cooperativa. É uma única cooperativa que é a Cooper Cocal. Na área de fedor, essa cooperativa também compra da Celeste. Ou seja, a cooperativa compra, como a gente viu, o mix da Celeste que é caro, ela compra caro e repassa para uma cooperativa subsidiada. A CEM, essa cooperativa tem contrato com a Celeste, que não renovou o contrato com a EFU, exatamente em função desse, do quanto impacta o subsídio para os seus consumidores. E as áreas técnicas estão vendo que tem um problema físico de interligação da cooperativa para atender completamente, a Celeste que atender completamente a cooperativa diretamente. Só para ter uma ideia, aí tem a tabela com os valores em reais, esse subsídio da cooperativa é quase 453 milhões, que nessa distribuidora representa 2,54%. Eu fiz a conta aqui, olhei no voto do doutor André, a receita da Celeste é de 4,6 bilhões, isso daria 0,0098%. Ou seja, é uma coisa bastante prudente, aliás, a gente tem que obrigar que isso aconteça, essa é a minha opinião, que o atendimento seja feito completamente pela Celeste, que do jeito aqui é muito injusto para os consumidores da Uruçanga. Então, hoje, eu se sou a Uruçanga, deixaria que a Celeste utilizasse suas instalações para atender a cooperativa, de graça, mas passava o contrato para a Celeste. Não esperaria sequer as instalações da Celeste ficarem prontas. A gente tem que dar, talvez, um prazo, porque vocês vão ver no caso da Iguaçu, que eu também sou relator, é o caso próximo, que a Celeste tem, a meu ver, utilizado excessivamente e abusivamente o seu poder do monopólio na rede para impor algumas coisas para distribuidoras pequenas. Portanto, não pode deixar a Celeste muito livre para usar a rede do outro sem pagar, porque senão vai usar isso durante muito tempo e acaba a refluxo sendo prejudicada por sobrecarga. Mas eu acho que isso aqui nós temos como resolver e espero que no decorrer da audiência pública a gente resolva. Esses dois percentuais do uso da fonte incentivada, a gente não tem como resolver muito facilmente, está na nossa agenda regulatória, mas esse, sim. Aí tem aqueles gráficos tradicionais das diversas composições de quanto participa em cargos, tributos na receita. E aí vem o caso do DECFEC. Também sem grandes novidades, mas a empresa Exemplo da Iguaçu faz questionamentos quanto ao atendimento pela Celeste. Proposta, isso aqui eu vou ler o item 32, a nota térmica, como eu já disse, foi a da SRD, foi a 62. Proposta encaminhada, 27 de 3 de 2002, solicitando o DECFEC, aí tem a tabela com os valores estabelecidos. A empresa simplesmente solicitou a manutenção dos limites aprovados para o ano de 2012, alegando dificuldades para o problema do suprimento de energia, no caso do suprimento pela Celeste. Ainda, segundo a distribuidora, o valor apurado pelo indicador do DECFEC sem expulso é muito acima dos limites vigentes, que poderá comprometer a realização de obras de melhoria na sua rede de distribuição. Ou seja, a empresa se preocupa com o ressarcimento, e ela tem ressarcido muito, e, segundo ela, em função do suprimento da Celeste. E tem a proposta de limite, também sempre decrescente, e os valores realizados, apesar dos problemas com a Celeste, com tendência de decréscimo, embora tenha sido bastante elevado lá em 2008 e 2009. Passo direto para o dispositivo de voto. do exposto do que conta nos processos 48500-000-923-2012-07, e o processo de final 277-2012-70, voto pela promoção de audiência pública, no período de 17 de maio a 17 de junho de 2012, com sessão presencial. Agora não é mais sessão presencial, a gente esquece, é reunião presencial. Aí não é 15 de maio, seria 15 de junho, mas tem que ajustar aqui com o Dr. Julião, para ser na mesma data lá da João César, que eu acho que é 15 de junho, que é uma sexta-feira. Então vai ser na mesma data, uma de manhã, outra da tarde, na cidade de Uruçanga, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o primeiro aumento da revisão tarifária da EFLU, bem como para o estabelecimento dos limites indicadores de continuidade DECFECT, conjunto da revisão concessionária para o período de 2013 e 2016. Aqui tem uma característica, quem for lá, eu já falei com o Alex da SMA, é bom, no caso, ir também alguém da SFE, tanto para o caso da EFLU, como para o caso da Iguaçu, que vou relatar em seguida, que é para olhar essa relação celeste cooperativa-distribuidora. São os questionamentos que já existem nas duas distribuidoras que já falei. É o voto. Em discussão? Bem, aqui também há alguns comentários. Primeiro, eu concordo com o Edvaldo que tem que realmente resolver essa questão do suprimento da cooperativa, porque não faz muito sentido a tarifa dessa empresa, da Uruçanga, já ser bem superior à da Celeste, e ainda os consumidores dessa empresa subsidiar os consumidores da cooperativa nessa grandeza, que eu acho que realmente fica muito mais diluído se atendido pela Celeste, que tem um porte, uma escala maior. O outro, também com relação ao DECFECT, o doutor Eduardo também já comentou, mas aqui eu observo um comportamento exatamente oposto da Celeste. Quer dizer, aqui está numa trajetória de redução do apurado, tanto do DECFECT como FEC, que eu acho que é uma boa trajetória, o sinal que queremos é que todas vá nessa direção, inclusive porque ele está coerente com o limite fixado. De alguma forma, o que me chama a atenção, porque no global aqui, o apurado está bem distante do limite. Você falou que ele ainda está pagando muita compensação. Em função de ocorrência na rede da Celeste, ele reclama que tem pago compensações. Também é estranho aqui, não é? É, no global, claro que pode ser que um conjunto ou outro... Deve ser um conjunto específico. E lá deve ser um conjunto só, então tem que verificar isso com mais calma. É, mas enfim, isso realmente chama a atenção, porque eu diria, o comportamento eu acho que está bom, e na minha maneira de ver tem-se espaço para estabelecer o limite que está sendo proposto. E um outro comentário aí de ordem geral, Davi, que eu tenho, já fizemos essa consideração em outros casos, mas continuo ainda sem entender. Aqui, quando pega o gráfico, aquele gráfico lá do item 31, que mostra com a participação dos tributos na tarifa, se compararmos o gráfico da Celeste com esse da Uruçanga, é que ambas estão no mesmo estado, Santa Catarina, portanto, o que diz respeito ao ICMS, sujeito às mesmas alíquotas, claro que eu sei que isso, o perfil do mercado, dependendo da regra do ICMS, pode interferir, mas tem uma diferença muito grande, aparentemente tem aqui uma inconsistência na forma de apurar isso. Eu reforço o que já comentamos aqui, que isso é importante, porque isso aqui está na linha da transparência do peso dos tributos. E aqui, o ICMS, no caso da Uruçanga, ele aponta para o impacto aqui naquela participação lá de 26%, que somado 5,5% do PIS-Coffice, chega a 31,5%. E no caso da Celesc, o ICMS era 21,3%, quer dizer, uma diferença muito grande, aparentemente não justifica, porque ambas estão no mesmo estado, e o ICMS de âmbito estadual deveria ter uma coerência dos dois números. Aí é apenas um comentário para que a gente assegure lá de que estamos adotando o mesmo critério nesse gráfico aqui. É isso. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública com o objetivo de obter subsídios para a proposta de revisão tarifária da Uruçanga, bem como o estabelecimento dos limites de DECFEC. Obrigado. Obrigado.